Chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés não me alcançam, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. A Virgem Maria de Nazaré, me cubra com o seu sagrado e divino manto, me protegendo em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. E o glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do divino Espírito Santo, estenda-me o seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza do poder dos meus inimigos carnais e espirituais e de todas as mais influências e que debaixo das patas de seu fiel gilete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, sem se atreverem a ter sequer um olhar que me possa prejudicar. Assim seja, com o poder de Deus e de Jesus Cristo e da falange do divino Espírito Santo. Amém. Amém.